Quando você me quiser Entre meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu reino e não sou ninja Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Menina, eu sou seu fã Eu sou seu fã Menina, eu sou seu fã 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 Amanhece o dia A solidão é fera Eu sou sua fã E eu sou seu fã Eu sou seu fã Eu sou sua fã Eu sou seu fã Desbotaram todas com o pranto Que chorei Meu sorriso alegre se desfez Com a falta do seu lindo olhar Morreu a esperança do meu peito Nessa ânsia de me encontrar Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu entregaria Todo o amor que eu tenho pra lhe dar Meu sorriso alegre se desfez Com a falta do seu lindo olhar Morreu a esperança do meu peito Nessa ânsia de me encontrar Ah, se você me aparecesse De braços abertos pra voltar Com um beijo eu entregaria Todo o amor que eu tenho pra lhe dar Com um beijo eu entregaria Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vá bater no coração E quando Ela bater Vai sentir que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança Na esperança dos bons ventos te soprar Lembrar de mim E saber que ainda existo E saber que ainda existo Eu sei Eu sei Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar E agora Espero Estou sozinho Estou sozinho reclamando sua ausência Na esperança E agora Eu sei 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 Quero Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Você é minha vida, minha vida, meu desejo, o meu respirar Se estamos juntos eu não sinto medo pro que der e vier E eu me sinto alguém forte e poderoso junto a você Asseguro que te amo, eu nasci só pra você Estou sozinho, coração partido Ainda sinto a dor daquele adeus Me vejo como um pássaro ferido Sentindo a falta dos carinhos teus Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Nessa vida tudo tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Não sei dizer se é isso que eu mereço Mas sei que foi você quem mais amei Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o meu coração Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração